Vamos aproveitar, gente, essa embalagem, que ela é nessa cozinha para o transparente, só que a gente pode estar pintando ela também, tá? Ou deixando assim mesmo, se você não quiser ter trabalhos de fazer, né? Algum tipo de... Aqui a gente vai só cortar, que a gente vai fazer como se fosse um coqueiro, tá? A gente vai dividir. Então, não tem muito o que marcar, não. Vamos apenas tirar assim, ó, cortar, que dê para fazer uma espalha de coqueiro. Vou tirar assim, e aí vai dar para a gente, ó, vou deixar uma aqui pendurada. Para a gente fazer o nosso coqueiro. Aqui também a gente pode deixar assim, ó, para tentar fazer, não sei se vai dar certo, uma palha aqui para baixo, né? Se não der, a gente tira. Deixar assim, ó. Tá vendo? E aqui a gente vem aqui, ó. A tesourinha aqui é bem... Melhor para a gente cortar essa parte aqui. Essa garrafa, ela é bem molinha. Então, dá para a gente fazer muitos projetos usando... Ela e o resto que sobra dela, né? Aqui em cima a gente também tira. A gente vai dividir, né? Vou pegar uma tesoura... E vamos fazer... Vários galhos. Vários assim, os que der para fazer, né, gente? Não vai dar para fazer muito também, não. A gente tem que fazer o detalhe. Eu vou fazer assim, ó. Assim. Tá vendo? Aqui eu estava pensando se dava para fazer a palha do colpeiro aqui embaixo também. Mas eu não sei porque... Vamos ver, né? Tirar essa mais dura do meio. Aqui não anda assim, porque eu vou querer ter a ponta fina e depois vai... Aí você pode fazer na cor da garrafinha que você tiver aí. Aqui assim. Aqui assim. Aqui já tá, né, ó. Só ajeitar aqui. Aí eu vou limpar. Dar uma limpada aí. Agora a gente vai pegar cada uma dessas folhas. Vai fazer isso aqui, ó. Com a tesoura meio que deitada. Não reta. É para poder fazer essa espalha do colpeiro. Vou fazer uma aí. Depois eu vou pausar e vou fazer as outras. E volto já com elas tudo feitas. Então, ó. Fazer esse lado aqui. A gente vira a garrafa ao contrário. Vai até lá, ó. Basta deixar uma linhazinha. No meio. E de maneira bem simples, gente. Dá para a gente aproveitar essas embalagens. Até as que a gente acha que não dá. Ó. Tá vendo? A palhinha. Vai fazer isso em todos. Já terminei de fazer os colchinhos. Olha como ficou legalzinho, ó. O coqueirinho. Aí você pinta, se você quiser. Pinta de verde, né? Ou então pinta todo de preto. Para ficar só como se fosse a cirueta, né? E essa parte aqui a gente pode cortar flores. Ó, borboletas, né? Para poder a gente decorar. Pensei em colocar uma flor aqui. Que não é tão grande para fazer borboleta, não. É pequeno. Eu não vou pintar o meu, gente. Eu tô... Nesse vídeo é só o corte. Aí você vai pintar o seu, se você quiser. Tá? Tô ensinando você a cortar nesse vídeo. Aí você usa a sua criatividade aí para fazer a pintura. Me marca lá no Instagram. Para mim ver como foi que você pintou aí o seu. A tampa, gente, eu sempre guardo, né? Eu junto, né? O saco já tá bem cheio. Para doar ou para vender. Ou então para você fazer outros projetos. Porque dá para fazer muita coisa usando as tampas. Já cortei, ó. Já fiz dois furinhos bem aqui. Que é para a gente prender. As nossas duas florzinhas. Que vira só uma. Aí se você for pintar. Depois que tiver todo pronto assim. Com a florzinha. Cortada. Que você pinta. Então uma tinta spray vai ser mais fácil, né? Apesar que a tinta spray, ela não dura muito tempo. Ela descasca. Mas faça umas cinco da mão. Que não descasca rápido, não. Faça um spray, se tiver, né? Ó. Uma dourada também. Esse é o corte. Para você pintar e fazer. Seu vasinho. Eu já ia ter feito ondinhas aqui. Eu tô pensando em fazer ondinhas. Que eu acho que fica mais bonitinho. É assim. Eu vou olhando e vou vendo o que eu gostaria. Ó. Fazer ondinhas. Terminei de fazer as ondinhas. Ficou melhor. Aí aqui é o corte. Você vai pintar do jeito que você quiser. Tá certo? Dá para fazer com os de outra cor. Também. Ou você usa só como cachepão. Coloca o vasinho aqui dentro. Tá aí, gente? A nossa ideia de hoje o coqueirinho na garrafa, tá? Lembrando que você pode pintar. Hoje eu tô ensinando você a cortar, né? Olha só como ficou bem legal o cortezinho aqui do nosso coqueirinho. E você pode cortar na garrafa de cor ou então pinta, né, gente? E fica muito legal o aproveitamento da garrafa. Existem elas de várias cores, tá? Hoje eu cortei nessa daqui porque a que eu tinha aqui era essa com essa cor natural. Então corta aí, pinta, tá? Faz aí como você achar melhor. A ideia do coqueirinho no termo de decoração. Lembrando a você que o canal é de reciclagem. É que eu ensino você a reciclar embalagens e transformar, tá certo? É, se inscreve aí, ativa o sininho. Tem vídeo todo dia aqui no canal de reciclagem, né? E meus inscritos fiéis, que Deus abençoe vocês também grandiosamente. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.